Hoje eu ensino pra vocês o jeito certo de fazer arroz frito com ovos, fica uma delícia. Receita lá de Canápolis, pessoal, da Bahia. Um beijo pra todo mundo de Canápolis aí, sei que tem muitos conhecidos aí. Vamos pegar aqui agora o arroz cozido, certo? Que você já tem que estar na sua casa, aquele arroz velho mesmo que tá na sua casa. Tem que ser a sobra de ontem, tá, pessoal? Nós vamos jogar aqui três gemas. Três gemas, nós vamos pegar agora um garfinho e vamos misturar tudo muito bem. Mistura, mistura. Misturamos tudo muito bem, deixa agora reservado e nós vamos cortar aqui as nossas linguiças, pessoal. Vou começar cortando em rodelas e aí nós vamos cortar em pedacinhos, dessa forma que eu tô fazendo aqui. Reservaremos tudo agora e você vai fazer a mesma coisa com uma cenoura, cortando ela fininho assim. Tudo cortadinho, reserva também a cenoura. E agora vamos cortar um pepino, tirando a parte de cima, a parte de baixo e agora corta fininho. Tudo cortado, reserve o pepino também e vamos pra cebola. Meia cebola roxa, mas pode ser a cebola branquinha também se você quiser. Corta aí em tirinhas. Depois vamos cortar fininho, fazendo o corte brunoase. Tudo pronto, vamos deixar aqui um pouquinho de lado também. Agora nós vamos pegar três claras e vamos bater ela aqui, um garfinho mesmo. Agora você vai pegar aqui um azeite, se você quiser fazer com óleo pode também. E vamos colocar aqui três fios de azeite, tá? Três fios é isso aqui mais ou menos. E você vai deixar esquentando por um minuto. Depois que tiver o azeite pronto, vamos passar todos os ingredientes picadinhos pra panela. Agora, meus amores, nós vamos dar aqui uma leve refogada, deixando até dourar a linguiça. Você já gosta de linguiça dourada, Miguel? Gosto, não sei. É muito bom, né? Você gosta? Amo, ela fica com o negócio, quando solta o caldinho dela. Galera, olha só, tá pronto aqui, já temos uma refogada em tudo. Vou desligar o nosso fogo. E agora, Alex? E agora, meu querido, vamos passar aqui pra um prato e deixar reservado, certo? Deixa tudo aqui nesse pratinho, que nós vamos usar a mesma panela, já pra fritar aqui o nosso arroz com ovo. Roscovo! Sabia que o nome disso é roscovo? Roscovo? Roscovo, a mistura de arroz com ovo. Joga tudo. Nós vamos aqui espalhando o nosso arroz, pessoal. E aqui deve ter mais ou menos uma xícara de chá de arroz, tá? Mas vocês podem aumentar a quantidade, se assim vocês preferirem. Lembra daquelas três claras? Você joga aqui agora as três claras. Reparem que eu tenho três mãos, eu sou mutante. Joga tudo aqui, vai misturando. E nós vamos deixar fritar bem. Aqui nós vamos mexendo sempre, pessoal, porque senão ele acaba virando um amoletão. E não é isso que a gente quer, a gente quer dar uma fritada. Então vai quebrando assim, vai espalhando, vai brigando pra não virar um omelete. Olha só, pessoal, como fica bem soltinho e ele não vira um omelete. Por isso você tem que ficar fazendo assim, ó. Agora nós vamos pegar tudo que a gente fritou na primeira etapa e vai jogar pra cá. Vamos misturar bem, sempre de baixo pra cima, com delicadeza. Não precisa ser estúpido, senão você já tá me falando. Tá aqui o meu cunhado, Miguel. Atenção, meninas. Você tá solteiro, né, Miguel? É uma pista. É uma pista? Ele tá aí, ó, procurando uma pretendente. Quem sabe que se não seja você aí, vem aqui gravar com nós também. Olha só. Miguel, você comia como isso aí? Como é que era? Depois do rolê, de madrugada. De madrugada, ele chegava na balada e fazia. Olha, vamos ver se é bom isso? Primeira vez que eu vou comer. Mexidão do Guel. Se quiser, dá até pra jogar um queijinho, pessoal. Um canjo parmesão, alguma coisa aqui, fica melhor ainda. Mas do jeito que tá, já tá top. Obrigado, meu. Tchau. Falou, vai lá. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.